Oi, filhão. Oi, queridona. Oi, queridona. Tu... Nossa, meu enjoo acabou na hora. O teu nome? Sou o Frávio. Frávio? Sou o novo entregador lá do bar e... Primo da... Sueli. Ah, com a ondulação da bermuda eu pensei que fosse primo do Claudio. Pelo bolso vazio eu reparei que é pobre, igual o Claudio. Bom, só vim tradir a garrafa mesmo, né? É, né? Nossa, eu pensei que a garrafa estivesse dentro da bermuda. Mãe, é, dá um instantinho pro rapaz. Meu Deus, não sufoca. Ele só tá fazendo o trabalho dele de delivery. E tira o olho dessa água que é minha, coroa. Eu que pedi. É coroa? Olha, Maicon. Tu não tá falando com as emeguinhas da rua, não. Mãe, é. Ele veio trazer essa água mineral aqui porque eu precisava fazer a minha faxina íntima. Enquanto o canador não chega, né, gente? Ah, pra quem canador chucando tá aí atrás? Mãe, pelo amor de Deus. Ele é como profissional, né? Se é profissional, com certeza. Com licença, vem cá. É bigode grosso? Na verdade, se é um profissional, com certeza você deve trabalhar com PIS, PASEP. Quer o esterro direito? Se quiser, pega a tua caneta e assina a minha carteira. Se não puder porque é analfabeto, coloca ali o dedão. Pai... Gente, mãe, você bagulho de maraca, tá? Ai... Meu Deus do céu! Meu Deus! Parecia até aquele joguinho de encaixe, sentia pecinha. Me dá um foger dessa água. Meu Deus do céu! Olha, quando eu tô com tesão, eu grávida sinto sede. Meu Deus, mãe, você acabou de beber a água que eu ia me lavar, gente. Aqui, ó. Acabou a água, brother. Por isso que ele comprou esse troço aí, entendeu? Não tem água. Claro que acaba a água. Eu não sei por que eu não tomo banho só quando tem visita. Eu tive que encher a piscina. Ah, é? Desde que caixa d'água a piscina. Ué, mas se não tem uma piscina, eu enchi a caixa d'água. Que balhaçada. Por quê? Só tava tomando banho porque tá calor. Tomando banho por quê? Olha, Sarah! Ai, desculpa. Olha aqui, Sarah Jones! Ô! Sarah Jones! Ai, mãe... Tá vendo? Posso falar contigo? Pode. Tô tentando ajudar a senhora aqui, tá? Eu tô falando de amor. Sarah tem razão, mãe. Encher o negócio lá na caixa d'água, porque a comunidade faz o quê? Muito calor. Aham. Tô tentando apaziguar. Tu tá sendo essência. Porque eu sei que aí entra nesse banheiro, é cada dia com uma mulher diferente. que isso aqui funciona mais de chuveiro que motel. Errou feio, errou rude. Tô casada, minha esposa sonara, oficial. É mesmo. Tem que ser oficial, porque pra lavar aquela chubaca imensa tem que ser oficial. Eu pago aluguel, brother. Aluguel aonde? Porque ficou nove meses na minha barriga e eu não pagava aluguel. E não pagava nem taxa de incêndio. Não. Eu quero saber quem é que vai pagar pela minha água. Os teus atrasados. Hã? Gente... Peraí, eu vou voltar pro bar... Não! Pode ir. Desculpa. Eu acabei me cedendo. Mas significa que eu esteja com tesão? Não tô com tesão. Eu quero respeito como sou uma mulher casada. E eu não estou imaginando de hipótese alguma você numa praia vestido de sunga branca correndo na minha direção. Com aquele mamulengão balançando. Naquela sunga branca como se fosse um pássaro pedindo me solta, me solta. Mãe! Que poesia. Tu tá grávida, tá? Grávida... Opa! Grávida! Tá grávida, graça! Quer dizer então que eu vou ser papai? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Peraí, como é que é? Se você estiver esperando um filho de um outro homem, você pode ter certeza de uma coisa. Eu vou me matar. Quer o que que eu peço a arma lá pro gerente do mundo? Ah, palhaçada. Quem vai falar se matar não avisa. Faz. A palhaçada. Vambora, frase. Vambora. Vambora. Vamos. Palhaçada. Valeu. Vai ser bom. Vai ser bom. Aí, primo, dinheiro? Deixa eu ver direitinho. Tá ótimo. Valeu, viu, primo? Nossa, queria um primo desse na minha árvore geológica. Genealógica. Virou professora de história agora? Não, peraí, querida. Isso é biologia. Não, é história mesmo. Porque se eu tenho um primo desse na minha vida, ia mudar minha história na hora. É, porque ao invés de 13, eu não tinha 13 filhos. Eu tava com 27, porque ia ser apreço toda hora. Mas graça, você perde tanto tempo da tua vida só fazendo sexo. É, e você perde tanto tempo falando da vida dos outros que esquece de fazer. Sexo, Geralda! Obrigada, filha. Ô, mãe. Fala, filhona. Trouxe água lá na casa do Tom Tom. Ah, é? Uhum. Então, você vai tomar teu banho e divide com teu irmão, que dá pra todo mundo. Vai. Vou dividir, não. Vou pra lá de pegar sol. Tá com a mania de querer pegar sol agora sem a imprensária. Olha aqui, eu quero saber. Lá em casa tá sem água. Na comunidade tá faltando água? Claro que tá faltando água, né, querida? Tua casa consome muito. Sete pessoas aí, mais um que vai chegar? Ah, já, água. Tá trabalhando no IBGE da estatística? Não, não. Deixa eu usar teu banheiro. De jeito nenhum. Tá renegada. Não. Vem, Frávio. A gente precisa ir lá no fundo porque ele precisa ajeitar umas coisas no meu fundo. Tá, tá. Tá, tá. Vai. Vem, Frávio. Vem, Frávio. Vem, Frávio. Vem, Frávio. Vem, Frávio. Vem, Frávio. Agora que a gente tá aqui sozinha, fala pra mim, tu tá grávida mesmo? Não vou te falar. Ah, poxa. Por quê? Morre de curiosidade, amor. Não conta. Quê que custa? Ah, eu te conto se deixar eu usar teu banheiro. Tu conta mesmo? Conto. Me diz uma coisa, tu tá grávida mesmo? Ai, não sei. Tô com tanto medo de descobrir quem é o pai, sabia? Tu acha que pode não ser do Moacir? Não, minha mãe é que seja. Imagina outra brite. Mas me diz uma coisa, quem é? Eu não sei. Eu não me recordo porque eu tive aí uma ocasião. Aí eu fui sair, fui pro forró. Aí acabei conhecendo um homem, pronto. Rolou lá uma astrusculente. Aí depois fui no dia seguinte, fui pro samba. O meu homem lá acabei vendo a mangueira entrar. Aí depois fui. No outro dia fui pro baile funk e pronto, né? Martelo, martelão. Sabe como é que eu fiquei? Atoladinho. Você saiu três dias com homem diferente? Foi, foi. E quanto tempo você ficou separado do Moacir? Três dias. Ô, Moir! Oi. Tu tem que ir na casa rápido. A porrada tá comendo lá. O Marco vai acabar virando mulher. Mas ele já é? Não, mãe. Tu não tá entendendo. A Marraia vai arrancar o sexo dele com a irmão. Eu já tô indo, filha. Geralda, pelo amor de Deus, vem cá. Oi. Você não me conta pra ninguém essa história que eu te contei. Ouviu, né? Mas eu vou te dar um passeio. Você não vai mexer. Eu vou. Acabou. Não quer nada. Cara! Marraia, usa um banheiro no puxadinho. Não está pronto. Você já viu obra de pobre? Está pronta e da hora? Não. Não. Não mesmo. É sempre pela metade. Sempre pela metade. Para de briga que eu não gosto. Cara, olha só. Eu tô querendo só usar o banheiro que está com problema aí de estar sem água. Vai lá o seu digníssimo esposo. Me usa o banheiro, solta lá um Stonehenge naquele vaso que está entupido. Quer saber de uma coisa? Eu vou beber. Eu não aguento você. Vai beber. Eu vou beber. Vai beber porque comer mesmo já não se come, né? Vai, bebezão. Vai, bebezão. Vai, bebezão. Eu vou beber. Liga pro enganador, vai. Por quê? Porque tu tem crédito, vai. Caraca, eu já falei com o maluco. Vai, liga agora. Vê o que você está fazendo aí. Está entendendo? Espera aí. Oi, alô. Alô, alô. Ele falou? Enganador, tudo bom? Falei contigo hoje mais cedo. Caraca, pior que ambulou esse hospital público. Não, entendi. Por quê? Porque ela não chega nunca. Então... Valeu. Show, show. Valeu. Meu Deus, quem que é? Regino. Regino? É Regino. Eu achei que era o Lucas Lucco. Ele é o Lucas Lucco, mas bem errado. Eu vou pedir pra você ir embora, querido, porque a gente está passando um problema de fórum familiar aqui e não está dando pra gente resolver a nossa relação agora. Por mais que você sofra, eu espero que você entenda essa separação. Sabe? Meu Deus do céu, que difícil que é. Meu Deus. Depois a gente se fala. Nossa, deve estar só aqui dentro, porque ele saiu sem federação. Ai, foi, foi, foi. Passou. Mãe! Tô indo lá pra casa do Tom Tom. Tomar banho. Egoísta! Cala a boca, Amarraia Cebola. Fica na... Para com isso! Para com isso! Para com isso! Um bagulho. Que roxo! Ai, ai. Eu não tenho suporte. Vocês estão me ver malucos, hein? Vocês estão me ver malucos agora, hein? Calma, mãe. Por favor. Gente, pelo amor de Deus, eu tô nervosa. Tô muito nervosa. Cara, eu posso estar grávida de outro homem. Grávida, meu Deus do céu. Mãe, pelo amor de Deus, você vai ficar mal falada na comunidade. Você não contou isso pra ninguém, né? Eu tava nervosa e acabei falando. Caraca, pelo menos era alguém de confiança? Era a Geralda. Ah, mãe! Caraca, meu irmão. Graça! Eu tenho pavô de violência doméstica. Calma. Calma. Não, tá certo. Eu confirmei e é verdade. Eu sei que você está grávida de outro homem. Ai, meu Deus. Quem te falou? A Geralda era o tamanho. Pra mim, chega! Eu vou dar fim na minha vida. Eu só não vou te ajudar. Porque eu tenho uma lista de prioridades. E a minha prioridade é acabar com a vida da Geralda. Você não vai passar aqui. Você vai cometer uma loucura. Não vai ficar fazendo falta, tem uma barreirinha. Sai, vai. Peraí, 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 mocinho, mocinho. Era adulto, era adulto. Ô, Britinho, ô, Britinho, aqui, teu pai. O que é isso, maluca? Quem é essa história de que inventou aí que eu tô grávida? Eu não inventei nada, não, sua doida. Não. Não, isso é demais. Isso é demais pra mim. Eu vou me jogar. Não, não vou me jogar. Tudo se joga, não, hein? Se joga, não tem altura pra morrer. Vai ficar com o pé, vai ficar igual o saci. Britinho, minha filha querida que eu amo tanto. Eu peço desculpas a você. Mas eu vou me jogar. Não, 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 não. Não, 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 não. Mocinho, não. Eu preciso falar uma verdade pra você. Fala. Eu te amo. Que coisa linda. Pelo amor de Deus. Coisa linda. É lindo mesmo. Eu vou fazendo balé. Olha aqui. Eu quero te dizer, Moacir, que não tem um casamento que se fizer uma delação premiada que não acaba por causa de traição. Olha aqui. Os quartinhos que eu mostro, eu acabo com um monte de casamento ser normal, né? Não era hora de falar isso. Ai, cagaça. E como é que eu vou falar que eu não tô vendo? Faz igual a gente faz no Brasil. Faz vista grossa. Eu não sei. Eu não sei. Então até você resolver o que tu sabe, desce, tá? Faz igual o teu pênis. Desce. Eu acho que a nossa mãe não tá bem. Também acho que tá bom. Eu... Graça, o que é que tu tem? Ai, não sei. Talvez é filho. Não sei. Ai, filho. Quer dizer que eu vou ganhar um filho? Não, falei que eu vou ser filho. Não falei que você é o pai. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma outra britinha caminhando aqui por dentro. Eu só quero que ela seja linda igual a minha filha. Vai ser difícil, que beberês é rara. É rara mesmo, porque o universo não ia mandar duas que ia ficar pesado pra cacete. É ruim. Ai, mãe. Você chorou um negócio? Fala. Eu acho, às vezes, que tu é muito injusta comigo. Eu nem trabalho te dei. Eu nem babá eu tinha. Porque elas não aguentavam, né? Porque cada choro era um desmaio, né? Olha, Marraia, tua irmã... Sem sacanagem, por Deus do céu. A tua irmã é tão feia quando ela nasceu, incubadora dela, a vida fumei. Eu não sou feia. Tô chateada. Porra! Então tu não tá chateada, tu tá depressiva. Parou, parou. Parou. Amor, vem cá. Você tem que ver o que é que você tem. Você tem que se cuidar, porque senão eu não vou sobreviver sem você. É claro, eu que te banco, porque tu não vai sobreviver mesmo, né? Ah, se eu... Olha, almoço... É assim, falando nisso, falando nisso, eu olhei pra cá... Hoje não vai ter aquele bife gostoso no almoço. Não, vai ter nenhuma boa bifa. Tu quer trovar uma boa bifa? Não, não, não. Tu quer o seu pé do burro? Entendi dieta, entendi dieta. Trova a dieta lá dentro. Não, não. Tá, porra. Alelu, família! Alelu. Alelu. Gente, o que vai estar tendo pro almoço, hein? Porque daqui a pouquinho eu vou estar começando a ficar com um pouco de fome. Mas antes, a gente vai estar indo lá dentro, porque a gente vai estar tomando um banho, né? Eu e o Sheilo, que trabalha comigo. Vai estar tomando um banho e o meu chinelo vai estar voando na tua cara. É mesmo? O Mike tá chatinho pra caraca. Deixa que ele ator pra trabalhar nessa empresa aí que vende shake, que ele fica falando assim. Gente, eu não vou estar conseguindo parar. Vai estar sendo mais forte do que eu, meu Deus do céu. Eu vou estar indo até aí te dando uma porrada. Não, para, mãe. Tchau, Sheilo. Tchau, tá? Não quero homem aqui dentro da minha casa, tá bom? Vai lá com Deus. Não. O Sheilo, não. Não vira as costas que eu não estiver falando contigo, não, garoto. Você não pode estar indo embora, Sheilo. Para de palhaçado, garoto. Tem uma bunda de tomate, porra. Uma bundona grande. Uma coxa de tomate. Para com isso. Peça para ela estar desgastando, que eu vou estar estando, acabando com a tua cara. Que isso, agressiva. Meu Deus do céu. Gente, o que está acontecendo com a tua cara? Está repuxando. Antes de ontem, eu botei botox, aí eu só não tive dinheiro para pagar metade. Aí a boca ficou repuxando. Olha, já é o segundo tique, meu irmão, de hoje, sacou? Cara, você tem que parar, cuidar da saúde, fazer um exercício. É importante. Eu faço exercício, eu faço sexo. Hã? Tu não falou que o meu pai não dá mais no couro? Eu falei que eu faço sexo, eu não falei que é com o teu pai. Aqui, ó. Eu não estou falando de pracinha, não, com negocinho de terceira idade, não. Estou falando de malhação pesada, sabe? Igual minha mulher, brother. Pesada, e tu não sabe que o sexo pesado que eu faço? Um dia desse eu conheci o Reginaldo, que era do bonde da Isa, pesadão. Para, mãe. Mãe, a gente está me falando sério. Eu vi no bem-estar que, pelo menos três vezes por dia, a gente tem que fazer malhação. Eu faço isso, porque tu vê, a malhação, a novela, ela passa cinco da tarde na Globo, depois reprisa no Viva, vejo as três vezes. Ah, na boa, na boa. Ai, eu tive uma ideia! Gente, eu sou genial. Mãe, eu vou poder te ajudar. Sim, o shake que eu estou vendendo, ele alimenta e é delicioso. Eu posso estar vendendo para a senhora. Ah, está vendendo para mim? Eu sou tua mãe que vai me vender? Sim. Se eu fosse filho da Angélica, não precisava, né? Ficar me matando em trabalhar para atingir meta. Olha, é que eu não quero shake, tá? Eu prefiro sexo, tá bom? Que tem carne, leite e ovo, eu encho minha barriga nove meses. Eu entendo, mas fique sabendo que o meu shake tem tudo isso e ainda emagrece. E sexo também emagrece. Caraca, meu irmão, se sexo emagrecesse, eu estava defiando, brother. Nossa, e eu ia estar no pó. E eu era uma poeirinha. Eu vou te botar lá transar, porque eu queria que fosse uma poeirinha, que não ia ter cara. Amor, deixa eu te explicar uma coisa bem simples, é um resumo rápido. Para fazer sexo, precisa pelo menos duas pessoas. Ei, ei, estou errado. Ai, que derrador. Não, 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 não. Não necessariamente duas pessoas, não. Não? Você pode ser duas, pode ser três, pode ser quatro, pode ser até doze. Eu já fiz suruba. Oi? Por Deus do céu. Um dia desse, estou passando assim na... Parar? Vou falar. Eu vou contar. Eu desço, desço? Estou eu passando no meio da obra, no meio-dia, hora do almoço. Tá. Os pedreiros estavam relaxando, aí houve um... Aí eu chufiaram. Eu estava de baby look, com um shortinho de abadilha. Eu sei qual. O forneio, eu entro, né? Nossa, só a britadeira. Querida, assim, o shake, ele substitui algumas refeições, tá? Então, o importante é a senhora ter que tomar duas vezes ao dia, somente. E tomando shake, não pode comer. Tá ok? Eu não quero shake. Mãe? Eu não quero shake. Ou tu toma o shake ou não come nada. Botei cadeado na geladeira, só deixei a salada de fora. É a única maneira da senhora emagrecer. Ah, é porque a vaca com um monte de capim, tá tudo gorda. Não quero, não quero salada. Eu vou comer na rua porque eu tenho meu dinheiro, eu vou comer na rua. Tinha do verboleu tem massa. Me dá a minha carteira. Segura mais, me dá a minha carteira. Me dá a minha carteira aqui. Me dá a minha carteira. Dá a minha carteira. Dá a minha carteira. Dá a minha carteira. Vai. Eu quero a minha carteira. Gente. Eu não quero a minha carteira. Eu não quero a minha carteira. Eu não. Eu não quero a minha carteira. Eu não quero a minha carteira. Vai. Tá aqui, querido. Ah, não estou me sentindo bem. Eu vou desmaiar. Ah, vai. Olha eu. Meu Deus, gente, olha. Foi uma coisa de louco. Eu tive um pesadelo horrível. Eu imaginei que você se entrasse com a carteira. Aí, no pesadelo, eu corri atrás da minha carteira. Aí, em algum momento, eu sambava como uma maluca e depois eu desmaiava. Ok, bonita história, querida. Última chance. Pegar ou largar? Pegar. Não quero. Tá bom? Não quero. Querida, não é assim que se resolve. Não quero. Vambora correndo. Vambora. Vambora sair daqui. Tá bom. Vambora, que hoje minha varícia tá salpicando, hein? Ela tá igual a Vanessa da Mata, hein? Ai, 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 ai. Vai embora daqui. Vambora daqui. Olha só, vou deixar aqui, hein? Sacaneamos era, né? Se liga, vai ficar ali. Fizemos era de bobinha, né? Estranhona. Ah, porra, tem esse negócio de shake. Pega o shake, enfia bem no... Olha, Michael. Não quero shake. Eu não quero. É meu tio, não quero. Só tem porra de comida nesse negócio também. Não quero ver negócio de comida. Ai, porra, você quer televisão ou forno do micro-ondas? Que só tem comida nessa porra. Não tem negócio de uma coisa? Desliga essa porra. Tá ruim esse controle. Eu vou comprar outro. Ainda essa semana. Ah, porra, tem botão? Pronto. Sinceramente. Agora não tem um dinheiro, não tem nada. Tem uma coceira no meu espeito também? Aqui, ó. 20 real. Meu Deus do céu. Melhor que sexo e a pia sem louça é você achar 20 real no teu espeito. Eu vou lá, eu vou me disfarçar, eu vou lá na Sueli, você vai ver. Eu vou lá na Sueli, ela não vai me reconhecer. Eu vou pedir as coisas, eu vou comer escondido, que ele não vai me proibir. E ninguém me proíbe de fazer as coisas que eu quero, não. Ah, mas não me proíbe mesmo. Ninguém vai me reconhecer, você vai ver. Com a sua licença, gostaria, por favor? Fala, graça, quer o quê? Como é que você descobriu que era eu, você estava escondida? Querida, não tem como ficar irreconhecível com essa cinturinha de ovo. Quer ver a tua cara ficar irreconhecível também? Tu quer ver? Não carece, não. Mas diga aí, em que posso te ajudar? Dá uma coxinha, por favor, uma coxinha. Tá bom, vou dar a coxinha, mas o pagamento é a vista, que eu tô cansada de pendurar a coisa aqui. Ai, o que é isso? Meu pai! O que é isso? Sempre quis falar isso. Tudo que você disse era o tanto quanto você no tribunal, dona Graça. Tu acha mesmo que tu tá se escondendo aí, mãe? Achava. Pode largar essa arma do crime. Arma do crime o quê? A coxinha? Não, peraí, querida. Essa coxinha é oleosa, eu sei. Muita gente já foi parar na UTI. Agora, matar, matar, não mata, não. Ô, Suelen, tua coxinha é oleosa, mano? Senta, porca, não vou largar. Não vou largar, tá? Não vai largar e eu não vou apagar. Olha aqui, quem tá tomando conta do dinheiro dela agora sou eu. Estou vendo um carote aí, hein? Eu também tô vendo um culote. Está imensa de gordura, é isso que eu devo te dizer, tá bom? Olha aqui, eu vou pagar minha coxinha. Vai deixar, eu tenho dinheiro, eu vou pagar minha coxinha. Ô, Suelen, eu tô falando sério, hein? Se tu vender essa coxinha pra minha mãe, eu vou entregar os teus podres todos para o teu marido. Podre? Que isso, querido? Não tenho podre, não. Minha vida é um livro aberto. Ah, é aberto que qualquer homem entra, né? Eu entro, hein? Entro na tua casa, entro na tua vida. Olha só, Suelen, vou te falar um negócio, querida. Tu não tá com medo, não? Eu tenho provas, minha querida. Eu tenho vídeos pendrives, vídeos cassetes. O quê? Você tem tudo isso? Você tá me espionando? Não, na verdade, eu fico espionando os homens que tu tá espacado. De vez em quando, eu dou uma passada de ouro em tu. Entendi. Dá essa coxinha. Peraí, calma aí, eu tenho dinheiro. Daí não, pelo amor de Deus, eu não quero perder meu marido. Então eu vou pagar que tal dinheiro. Não, 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 chega. Tu ia pagar? Tu ia pegar, tu quer o dinheiro? Quero o dinheiro. Me dá o dinheiro. Pega aqui, né? Pega aí, Graça. Pega aqui na perca, pega o dinheiro. Aí não dá pra falar mesmo, né? Pega lá mesmo. Eu vou pegar, viu? Eu vou pegar. Não vou pegar. Que eu não vou meter a mão na sua fefeca. Isso daí deve estar cheio de coisa, deve estar cheio de arame farfada, tá enferrujada, pega a teta. Não, não dá, taripica, não dá? Enfernada, muito. Olha só. Vai pra dentro de casa que tá assim um monte de comida pra tu comer. Vai indo lá que eu vou ter um papo aqui com a Sfélia. Fala, querida. Miga, suarô, cabeça de tensão. Se eu fosse tua, procurar um dermatologista. É, querida. Pra tu ver uma mancha escura que tu tá bem no rabo. Pode ser coisa grave. Pelo amor de Deus. Aonde é que tá? Não é nesse rabo não, é no outro. Abre tua hora, hein, migres. Ai, meu Deus do céu, será que isso é grave? Ô, Suellen. Eu vou lá ver. Ai, eu quero lasanha. Não é lasanha? Não é bocadinho de lasanha, né? Nada disso. Você vai poder estar substituindo a lasanha pelo shake ou por salada. E eu vou poder estar substituindo a minha paciência por uma porrada. Cara, mãe. Vem com violência. Tu voltou a falar no gerúdia, Michael? Não, não. É que eu gosto muito da Bela Gil. Manda mesmo pra ela. Olha aqui, eu tô cagando pra Bela Gil. Eu tô cagando pro Grausso Gil. Eu tô cagando pra todo... Eu quero! Eu quero comer! Eu tô... Mãe é. Ai, gente, pelo amor de Deus, eu acho que deu tchutchu. Ai, meu Deus. Tem que chamar a Samu, porque eu posso ser sério. Ô, Marraia, isso é grave. Olha só. Grave, meu Deus. É depender da Samura. Entendeu? Aqui, dá o shake. Ai, meu Deus do céu. Mãe. Tu vai tomar isso por mal ou por mal? Vai. Deixa ela aí. Enfia na goela dela, Marraia. Enfia, guti, 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 guti. Vai. Ah, esse shake é ótimo, hein? Nossa, esse shake me deu um negócio. Olha, eu tô outra, sabia? Nossa, tô fazendo uns... Olha, o shake é ótimo. Nossa, tira a roupa toda. Nossa, o shake é ótimo, tá? Nossa, olha, maravilhoso. Eu fiz a roupa, eu lavei o banheiro, já fico... Olha, tá ótima essa roupa, olha. Tá tudo bem, querida. Tá tudo ótimo. O shake é ótimo, sabia? Eu tô vendo. Esse shake é ótimo. Ó, ó. Shake, ótimo, ótimo. Shake é ótimo. Shake é ótimo, hein? Nossa, eu tô mesmo, sabe? O shake é ótimo. Ele é ótimo. Meu Deus do céu, atiro! Passa, mãe! Me segura! Meu Deus do céu! Caramba! Olha aqui. O que foi isso, mãe? Peguei a bala na mão. Tem outra aqui, ó. No dance. Mãe, quantos efeitos especiais. Eu tô assim, eu tô ótimo. Esse shake é ótimo. Mãe, você não tá tomando shake demais, hein? Não, 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 não. Parece que eu deixei bem claro que tinha que tomar duas vezes ao dia. Duas, tá? A senhora tá tomando direto. Esse shake tá dentro... Me dá essa garrafa aqui. Não, não, não vai pegar. Não, para! O shake é meu! Ai! Ninguém mexe! Ninguém mexe! Ninguém mexe! Ninguém mexe! A minha garrafa é minha vida! Me dá aqui essa garrafa, mas puta que... O shake é meu! O shake é meu! O shake é meu! Ele é meu! Misericórdia. Gracinha! Descompensava! Eu, hein? Fazendo essa força que você tá fazendo, você não vai tirar poeira do chão, não. Você vai tirar... É petróleo! Ah, que velho bobo, hein? Ah, piada de onde de onde? Ah, por favor, né, macia? Gente, quem é esse garoto aqui? Gente, a Douglas! Tava lá no meu quarto e esqueci dele! Por um acaso, Douglas só dormiu ou comeu também? Ih, mãe, relaxa, que esse aí não comeu nada! Tem cara de passiva. Tem mesmo. Olha aqui. Tchau, querido. Obrigado. Tá bom, Douglas, vai com Deus. Tá bom, Douglas, vai com Deus, tá bom? Vai com Deus. Tá bom. Dono da boca. Gostei. Tá. Pezão do morro. Ai, mais ou menos. Eu vou dar lá de pena, né? Zé Ruela, da Rua 5. Fetiche, gostei. Gostei, gostei. Eu quero saber como é que essa pia aqui tá cheia de louça e as bonitas tão aí jogando joguinho no celular. Joguinho! Tá bem por fora, Coroa. Isso aqui não é joguinho de celular, não. É coisa séria. É aplicativo de pegação. Eu vou te fazer uma pegação da vassoura na tua mão. Tu vai ver só. Vai, mãe. Tu vai ver. Cadê a vassoura? Procura. Cadê a vassoura? Procura. Cadê a vassoura? Cadê a vassoura? Palhaça. Vai morrer essa casa. Cheio de poeira. A Brite vai lavar essa louça. É, só lavando. Então continua. Olha aqui. Sogrinha, relaxa. Você tá muito nervosa, Sogrinha. Tá. Ai, que gostoso, Sogrinha. Essa é a melhor forma de pegar os boi e magia, Sogrinha. É ótimo. Ai, só pode pegar boi e magia, eu já me interessei. O problema é que ele não vai interessar em você, né? Ah, em compensação, eu faço o maior sucesso com os boi da comunidade. É, mas tu devia fazer sucesso. Era como a raia que a tua mulher não tá aqui, tá trabalhando. Brite, olha aqui, Brite. Sabe qual que é o seu problema? Não, amor. É recalque, viu? Não, não, não. O problema dela não é recalque, não. É feiura. É. O que é isso? Que escandalosa. Deu, Nath. Ai, amiga, deixa eu ver. Deixa eu ver, amiga. Sonara, vem ver. Olha, bem do jeitinho que eu gosto. Discreto, sarado, fora do meio. Quem que é discreto? Esse garoto? Tá dando mais pinta que você. Eu só quero saber quem é que vai acertar no meio de quem, né? Porque, sinceramente, sinceramente. Ai, eu tinha que baixar esse aplicativo pra mim, cara. Isso ia resolver minha... Querida, pra resolver sua vida, tem que resolver primeiro a sua cara. Verdade. Para, pra resolver a sua cara é só milagre, filha. É. Verdade. Resignação, tá bom? É isso aí. É isso aí. Só mamãe vê como funciona. Senta-te. Vou sentar. Eu vou te explicar. Vamos lá. É muito simples... Eu só não quero sentar aqui. Muda de lugar, porque tá batendo uma corrente de vento. Tá batendo uma barima e me dói. Ah, tá batendo. Muda, muda. Que coisa chata. Para. É assim, querida. Primeiro você tem que apertar um botãozinho, tá? Aham. Aí você aperta, baixa o aplicativo, fechou. Joga uma foto lacrativa e pronto. Tem boy pra todo mundo. Muito boa. E herpes também, né? Ai, tá amarrado. Não. Olha só. Na minha época de solteira, meu telefone não parava. Era mensagem entrando todo dia. Uma delícia. Ah, eu sei que tu tinha vontade e saudade na tua época de solteira de entrar. Eu sei que tu tinha saudade. Tá bom? É, mas isso amarrar não tem pra te dar, né? Mas ela resolve com o que tem, viu? Ou com o que falta ter, né? Ai, mãe. Que isso? Deixa de ser careta. Evolui, mulher. Sou careta mesmo. Eu sou careta e não quero que ninguém se meta. Vamos fazer as coisas, vai. Vai varrer essa casa, vai. Vai varrer essa casa. Vai varrer a casa. Vai você, lavando a louça. Tem que mudar no teu irmão. Agora que é deita, vai. Deita lá. Melhor que tu tenha seu despeito. Despeito bonito pra você. Seriamente. Eu não quero ver perturbação. E eu não quero ver ninguém apertando o botãozinho de ninguém. Ai, mas é uma delícia, sogra. Olha, tu tá safado, hein, garota. Vai lá, Valença, todo mundo. Ai, que eu vou. Vamos me deixar sozinha um bocado, vamos? Nossa, Deus. Me deixou um bocado sozinha. Me deixou um bocado sozinha. Essa mulher queria que ficasse... Minha varinha de hoje tá salpicando, hein? Tá, mano. Sinceramente. Porra, toda hora. Sinceramente. Ai, chega a dar uma sudorese aqui de baixo, ó. Você aperta aqui abaixo o aplicativo, aí você vai, faz uma foto trancativa. Agora vou botar uma legenda, pronto. Chubaca na laje. À espera da garoa. Oi, mãe. Oi. 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 Que isso? Ah, eu tava fazendo um reflorestamento, né? Não entendi. Aqui, ó. O tufo que eu tirei. Daí? É, eu tinha pintado de brondo. Mãe, mas é crespo. É, por isso que eu vou guardar. Fazer de bucha. Que noxo. Passar nas costas do macio. Agora, tirei a maioria, né? Deixei só uma moitinha. Ai, mas sabia também que meu sonho é viveriza? Faz isso não. Faz isso não. Eu... Tive uma experiência lisa. Tive alergia, né? Nossa, mas ficou tudo igual encruzilhada de macumba, cheia de pipoca. Ai, mãe. Eu posso fazer, quer dizer que eu não tenho problema de alergia. Ah, não tem, minha filha. Que Deus não ia ser tão mau. Já te mandou tão feia que a alergia ele não te deu. Ai, cara. Não deu mesmo. Olha, mãe, já resolvi. Hoje mesmo já vou sair na rua arizinha e de tomara que caia. Do jeito que tu tá gorda não vai ser tomara que caia. Vai ser tomara que sirva. Tá, tá. Eu não vou ficar chateada que eu sei que isso é dica, não é escuraste. Senta aí. É dica. Vou sentar. Fala, filha. Chate fará? Ela fala. Eu tava vendo no programa do Bial que as mulheres têm que se cuidar pros homens dela. Pra salvar os casamentos, mãe. Tem que cuidar da cara, depirar. Ih, mas... Errou. Agora se depilar pro Biana for salvar meu casamento com o Moacir, eu vou ficar com uma chubaca cabeluda. Ah, vou mesmo. Tu vai ver só. Eu vou ficar novo e vai ser a Betânia. O quê, Moacir? Vai vir andando e vai falar assim... Quem me chamou? Quem me chamou? Eu vou. Eu vou. E se ele me irritar muito, eu ainda corto isso bem curtinho e faço Adriana Calcanhoto. Ainda falo pra ele. Entra por essa porta agora. Ai, mãe, tu é boba. Mel, tua boca tem mel. Que melhor sabor não há. Ô, Marraia! Só um soitinho pode parar a cantura que eu tô vendo o Chirindros de seta? Caraca, só pode ser vindo. Aí, a mãe anda estranha, hein? É, ela anda estranha, ela come estranha, ela dorme estranha. Ela é bem estranha, né? Vocês acreditam que ela pegou meu creme hidratante? Vocês acreditam que ela pegou meu estojo de maquiagem? Oi, não. Ô, gente, eu não tô entendendo qual o problema. Qual o problema da minha mãe querer ficar bonita pro meu pai? Querer ficar bonita pro Moacir, o problema é da cabeça, né, Brit? Ô, 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 Michael, você não farou da Jujotadinha quando ela tirou os peitos? Tu não farou da Tati Quebarra quando ela tirou vinte ter costeira? Eu falei mesmo? Agora tu quer falar da minha mãe? Olha só. Só que ela foi dar um jeito na cara? Se a tua mãe tivesse o dinheiro dessas mulheres aí, ok, mas não tem. Pronto, tá explicada a equação, tá, querida? Tá ridícula. Ridícula é você? Você que é uma ridícula... Jesus! Meu Deus, que perfume é esse ruim? Que isso? Ela não passou perfume, ela tomou um banho de descarrego. Nossa. Ainda se fosse perfume bom, né, mas esse perfuminho barato, sobra? Gente... Olha aqui, querida, esse perfume aqui é do comercial. Eu posso, eu mereço. Cara, o meio ambiente que não merece isso, Broni. Ô, mãe, onde é que tu vai se toda maquiada? Eu não tô maquiada. Não? Tô valorizado. O patati também. Tu quer ver o patatá na tua cara? Corre! Tu quer ver o patatá na tua cara? Corre! Para! Para! Também não precisa! Para! 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 Para de drama, palhaça! Quer ver? Olha, vocês me deixem, hein? Que se eu quiser eu faço maquiagem na minha virilha, hein? Eu só não faço porque eu tenho alergia. Onde é que tu vai toda arrumada assim? Eu vou pedir aqui no sinal, aqui perto de um bairro chique. Ai, então tu me espera que a gente que eu vou tocar de roupa. Nós somos corega de trabalho. Mas lá não tem que ter perfil. Qual é o meu perfil? Feia. Tô indo lá, tá bom? Não, ri não, que eu não vejo muxuxa tua irmã não. Essa menina não é capaz de ficar coisando nela, não. Tá bom? Eu vou lá. Tchau! Tchau! Tchau, sódras! Tchau! Vai, querida! Eu não falei? Tá esquisitona, hein? Esquisita é a tua mulher ficar nos aplicativos vendo homem. É isso mesmo! Tá? Qual o problema, gente? Com o hipobrima da mulher e ali se arrumar pro marido dela, cara! Acorda, Brit! A mãe foi encontrar o boy mais magia dessa comunidade no encontro do Tinder! Quê? Cê acredita? Eu quero ver. Eu descobri tudo condicionado. Não, eu quero ver, quero ver. Vamos lá. Corre! Bandeira? Meu Deus! Bandeira! Deus te tirou muito da tua altura, né? Ah, não! Canário! Graça! Meu Deus do céu! Mas parece que o que Deus te tirou da tua altura te compensou no resto, né? Que, meu Deus do céu, o que eu vi chegou a fisgar meu esôfago. E você, né, disse no perfil que tinha 26 anos, sua... Verão! Safadinha! 26 anos de profissão! Safadinha! Parabéns pra você! Patético! Que bonito, hein, dona Graça? Não sabia que teu casamento com o Moacir era aberto, não. Não, meu casamento com o Moacir nem aberto nem fechado. Aquilo ali é encostado. Olha, mãe, eu não acredito que tu não ia trair meu pai só por falta de oportunidade. Não, foi por falta de vontade, não. Porque quando eu olhei pro Canário e brochei, na hora, o peito tava assim e ficou vum. Dois adúlteros, né? Mal exemplo aqui pra minha sereia. Que sereia? Na tua frente que é sereia, porque por trás é piranha, né? Que isso? Não, cara! Não, cara! Não, cara! Não, cara! Não, cara! Não, cara! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Olha só, só uma coisa, hein! A Suelen não pode ficar sabendo de nada, não! Como é que é? Eu ouvi bem, eu não posso ficar sabendo do quê? Nada, não! Nada, não, né, amor? Não foi nada, não, né? Nada, não! O que é? O que foi, Brit? É, foi sim! É! Ele tava com a minha mãe se pegando no aplicativo! E eu sou aberto, sou aberto! Deixa ela parar! Porra assada! Como é que você faz uma coisa dessa? Gente, eu achei uma loucura! O canário querer mostrar o bico do tucano, Suelen! Como assim, gente, bico do tucano? Do que vocês estão falando? Que conversa é essa? Eu vi imagens deste homem nu! Também vi, eu vi! Não foi? Eu também, Suelen! Eu vi! E olha, se o canário fosse um bandido, ele ia ser perigosíssimo, que ele tenha uma escopetona... Quem que é? Posso saber? Janaíno! Oi, tudo bom, Janaíno? Tudo bom, filho? Como é que você tá? Já lavou a louça? Já comeu o que tinha pra comer? Mãe! Pode ir embora! Vem, querido! Eu vou levar você até a porta! Pode ir embora! A porta era todo um homem! Todo dia um homem diferente! Ah, porra! Toma, Leite! Tchau, querido! Não fica chuteado! Beijo! Arrasando a minha libido! Acorda! Tá? Eu já falei que eu não quero ninguém deitado no meu sofá, porque amarrota com a minha chinilha! Mãe, pelo amor de Deus, por que a senhora não acorda e fica de bom humor, sabe? Energia positiva! Lançar no universo! Ah, é? Como é que eu vou acordar? Tipo, energia positiva, você olha pro lado e vê coisa ruim aqui, ó! Tadinho... Espera a mente! Ou não senta no meu sofá, tá bom? Gente, eu sentei direitinho, direitinho! Se você tá daqui, vai me dizer que tá amarrotando? Não, com teu peso tá desmoronando! Caraca! Deixa ela! Coisa chata! Gente, a casa é minha, hein? Vamos deixar... Ela se joga no sofá, não tá amarrotando, não, né? Olha como é que tu fala comigo, hein, Britney! Eu não sou tuas amiguinhas da rua, não, hein? Eu não sou aí a Tatiana Coisa Feia, eu não sou a Verônica A Constroia, eu não sou a Samara Astrónia, hein? Já te falei, tá? Eu fico junto dela que a gente que queimeu o gueto! Caraca! Será que as pessoas me aceitam do jeito que eu sou? Não dá pra te falar dela! Caraca, essa palhaçada! De feia tem que andar com feia, de velho tem que andar com velho, as bicha com as bicha, as queanga com... Mãe? As corretoras com as corretoras! Tá! A casa é minha! Graça, acredita que eu tive um sonho lindo com nós dois! Eu sonhei que a gente tava casando, aí tudo certinho, com papel passável! Que linda, né? Só no sonho mesmo, né, mocia? Pra casar com ela, só no sonho, amor! Só que aí não é sonho, é pesadelo, né? Com certeza! Olha, eu só me caso com o homem que consiga atingir meu ponto G! Ai, porra! Eu também! Só que meu ponto G sabe qual é a G de grana! Tá certo! Boa! Graça! Graça, vem cá! Vamos ficar noivo? Aí depois a gente escolhe junto a data do casamento, não é legal? É legal! Você escolhe a data, eu escolho o ano! 2019 que tu já morreu! Mãe! Que que é? Casa com ele! Casa com ele! Quer dizer que se casamento fosse ruim, a Gretchen não tinha casado 19 vezes! E se fosse bola, ela não tinha separado 20! Olha aqui, Graça! Eu queria saber o que seria de você se não fosse eu? Rica! Olha que graça! Um dia eu ainda vou ganhar no jogo do bicho, aí você vai ver! Ai, você! Eu adoro quando você se aventura na comédia! Tu não tá sentindo nem dor de dente, mocinha, que só usa dentadura! Pai, procura outro jeito de ganhar dinheiro! É porque trabalhando também, né, mãe? Parou, tá? Que que foi? Pode parar porque eu tô zoando com a cara do meu pai! Aqui, mãe, gritando comigo! Não, muito mesmo! E não vai mais gritar, não! É! Não vai gritar, não! Porque a casa é minha, eu falo o que eu quiser! É! E quem eu mandar falar também vai falar! Pode falar! Então, é isso mesmo! Não trabalha, não faz nada! Não faz porra nenhuma! É! E fica maltratando mamãe! Eu quero ver um programa de humor! Tá! Eu quero ver um programa de comédia! Que eu gosto de rir, ó! Pra eu mimizar! Olha aqui! Me deixa! Tá bom? Olha aqui! Pega lá o biscoito pra mim! O senhor tá empregada! Ih! Ó, mãe! Tá louca! Seria na altura do nariz! Ela arrancou o pé! Saiu o pé junto! Olha aqui, mãe! Só pra te avisar! O biscoito está acabando! Ah, é? Quem é que tá comendo? É a tua, Lula? É ruim! Não quero ser fofoqueira não, hein! Mas eu vi moço na maior larica comendo biscoito! Vi mesmo! Tá falando! Não! A Mocci tá comendo o meu biscoito? Olha aqui! O nosso casamento acabou agora! Você vai embora! Embora? Exatamente! Acabou! Vem cá! Ô, mãe! Pelo amor de Deus! Tu não pode largar meu pai! Não quer que não! A Grazi largou o caô! Eu não posso largar a Mocci! Por favor, né? Se deixou sem argumento! Ela lacrou agora! Vem cá! Quer falar um negócio contigo! Sai daqui! Meu Deus! Meu Deus! Mas esse homem já fez tanta coisa pior na vida! Você vai mandar ele no olho na rua por causa de um pacote de biscoito! Mãe! É claro! Comanda a consciência, mãe! Comanda a consciência, é claro! Ele levou as duas coisas que dá prazer pra pobre! Uma delas quer fazer amor, e aí a outra comer biscoito recheado! Que as duas coisas baratas! Ele levou, não tá fazendo nada! Vou dizer uma coisa pra você! Pensa bem! Eu moro aqui! E aqui nessa casa aqui, um lado é meu! É verdade! Tem o lado de fora! Não, mãe! Por favor! Por favor! Por favor! Ai, meu Deus! Tchau, querido! Você no meu pai não tem pra onde ir! Você não pode mandar ele embora da nossa casa! Que nossa! Esse pronome está errado! Tu não sabe o que é pronome! É claro que eu sei, ignorante! É verificação do adjetivo gerúndio! Deve ser! Mas eu não tenho pra onde ir! Eu vou assim! Vai embora! A porta da rua é serventia da casa! Então sai! Quer dizer que a graça te colocou pra fora mesmo, né? Colocou! Tu também tá chocado com a separação? Também fiquei! Não, eu tô chocado! É que a graça só largou o moacil hoje! Liga não, pai! Liga não! E agora, direto da nossa rádio comunitária, a hora mais esperada do dia! O resultado do jogo do bicho! E deu... Burro! Que erro, pai! Ai, Bich! É burro! Pai, para com isso! Tu não é burra! Eu te amo! Ai, Bich, entenda! Bich, eu ganhei! Pai, um pé na bunda, todo mundo ganha um dia! Bora pra frente! Bich, pelo amor de Deus! Bich, entenda! Eu ganhei no jogo de bicho! Nós estamos ricos! Ricos! Ai, a gente é ricos! Ai, meu Deus, que sorte! Olha, pai! Ganhar no bicho, no teu caso, não é sorte, é justiça! Tu é muito azarado! O que houve, Brito? Canário! Meu pai ganhou no bicho, a gente estamos ricos! Moacir! Moacir, meu amigão do peito, camarada! Vem cá, meu querido! Vem cá, vem cá! Olha, eu tenho uma cachaça pra te oferecer! Olha só, vamos relembrar os velhos tempos! Meu amigo! Vamo embora! Abre o olho! Abre o olho! Agora vamos lá! Vamos lá pra dentro do rapa geral! Vamos lá pra dentro do rapa geral! Olha só, olha só! Oiê! Oiê! Nossa, moci, você não tem vergonha na cara, né, moci? Você ainda não percebeu que a sua presença aqui nessa casa incomoda? Olha aqui, tu não fala mais assim com meu pai, não, tá só biscate. O quê? O que? Gente, calma, calma. Amor do papai, não liga, não. Deixa que eu falo com ela. Olha aqui, Sarajana, eu só vim aqui pegar os meus documentos que estão ali, porque eu tenho um compromisso. Com licença que eu vou pegar. O único compromisso que você tem, moci, é a cachaça. E pelo que eu sei, pra tomar cachaça não precisa de documento. Gente, será que eu vou conseguir assistir a programação ou vai ser esse inferno? Graça, graça. Não se estressa, querida. Eu já tava de saída. Agora eu só queria dizer uma coisinha pra você. Você nunca vai encontrar uma pessoa como eu. Deus que te ouça. Deixa, pai. Não se mistura com a rareia, não. Vamos para a nossa casa na Zona Sul. Vai, vai. Lá tá cheio de um lugar debaixo dos viadutos. Ué, moci, trocou bebida por tóxico agora? Tá doidão? Olha aqui, dona Marraia. Quando eu estiver por cima da carne seca, que eu vier aqui na comunidade, eu vou incomodar muita gente. Vai incomodar as vistas do pessoal. Olha aqui, graça. Quero dizer mais uma coisinha pra você. Dizem na minha cara. Na sua cara. Eu quero desejar pra você em dobro tudo que você desejar pra mim. Ah, é? Então eu te desejo pra você acertar três números da Mega Sena, que eu acerto seis. Olha aqui, ô, mãe. A Mega Sena eu não sei, mas o jogo do bicho, amor. Ih, que papo é esse aí, Brice? Meu pai ganhou no jogo do bicho da comunidade. Pá! Meu Deus do céu. Patéticos. É... Como é que é isso, mozinho? Vem cá, vem cá. Como é que foi, pretinho? É isso mesmo. A gente vamos sair da sua casa. Quer de que a gente vamos pra nossa casa no Rebron. Algum dia, por Deus do céu. Algum dia eu falei aqui que isso daqui é minha casa. Gente, olha, você magoa meu coração. Mãe, essa casa aqui é nossa. Mona, pra que tanto rancor, querida? Você sabe que briga em família é normal, né, bicha? Olha aqui, eu vou ser sincero com você, tá? Meu Deus. Eu vou ser sincero. Eu tô muito chateado com você e com todos vocês aqui, tá bom? Ô, por favor, eu te peço. Que isso aí, Ivra? Que isso? Até tu, Marra. Oi, meu parceiro. Tu é o colo, eu te aceito, Bruno. Abraça aqui, irmão. Abraça, cara. Te levo lá na tua casa, na Zona Sul. Fico até a Laca Sonara pra fazer companhia. Peraí, peraí. Mas ainda não tem a casa que eu vou receber daqui a pouco, né? Ah, tá. Então tá bom. Gente, vamos... Farô, farô, farô. Farô com essa virigaiada, tá? Vamos falar com essa virigaiada. Olha, amor, vem cá. Eu quero falar contigo. Não, sério mesmo. Não, sério. Fretinho, cuidado com o degrau por causa da labirintite. Vem cá. Vem cá. Não, sério mesmo. Assim, eu tava até pensando que eu queria... Sei lá, eu queria casar contigo de papel passado. Vem cá. Você nunca quis casar comigo de papel passado, né? Mas isso é passado. Eu acho que a gente tem que... É... Renovar voto, vida, sabe? Não, na boa. Sério, sério, sério mesmo, sério mesmo. E olha que coincidência, Moacir. Parece que é Deus escrevendo certo pelas linhas que é torto. Porque vai ter um casamento coletivo na comunidade justo hoje. Hoje? Meu Deus, o que é que eu vou vestir? Eu tenho tão pouca roupa. Ah, então vamos resolver logo isso. Vamos resolver logo, papaizão? Cadê? Cadê a Vila Hologona? Ai, mãe. Cadê? Cadê a Vila Hologona? Melhor! Ai, porra, eu tô cuspindo arroz, porra. Mania que pop tem que ficar jogando arroz em casamento, hein? Gente passando fome jogando arroz. Abra, porra. Enfim casado! Ô, boyê, você sempre quis casar, né? Não, eu sempre quis ficar rica. Mãe, olha, agora que a gente vai ficar rica, eu tô tão realizada. Tô tão realizada? Eu tô me sentindo tão feliz. Eu tô tão feliz. Eu tô me sentindo tão mais linda. Eu tô tão feliz. Mas vem cá, cadê o bed dos noivos? Cadê? Beija, beija, beija. Cara, cara, beijar porra nenhuma. Beijar porra nenhuma, beijar porra nenhuma. Esse abacão te tá mando ar na minha cara, eu, hein? Beijar nada. A única boca que eu vejo na minha frente agora é a boca do caixa saindo um monte de dinheiro pra mim aqui. Que que é isso? Parece até que você só tava querendo a casa da Zona Sul, né? Não, tá querendo a casa, carro importado. O meu passeio no Beto Carreiro World. Tchutcha! 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 Gente, vamos aprender só agora a falar mais baixo? Porque é assim que rico fala. Baixinho, baixinho, baixinho. Eu vou falar no volume que eu quiser. Tá. Porque agora o dinheiro é meu. Tá bom. Bacana. Tchut, 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 tchut. O dinheiro não é céu. O dinheiro é meu. Não, o dinheiro agora é nosso, porque a gente é casado no papel passado. Toma leite. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite, minha comunidade! Boa noite! Minha comunidade é aqui que se encontra o mais novo ganhador do prêmio. Mas quem é? Ei! Eu, porque nós é casada em caminhão de bens. Comunhão de bens! Não, é caminhão mesmo, porque o dinheiro que eu tenho vai ser um caminhão de móveis chegando. Tá bom? Caminhão do Faustão. Ô, louco meu! Essa feira aí, bicho! Por favor, por favor. Eu gostaria de ver o bilhete pra fazer a devida vergonha. Bilhete! Bilhete! O 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 bilhete! Olha! É, o bilhete está ok. É, por favor, um documento. Um documento para poder... O documento é o documento. O documento é o documento. Olha o documento. Ah, não tá tudo certinho? Tá tudo certinho. Então está aqui... O mais novo rico, seu Moacir! O mais novo rico! Parou, parou, parou! Olha a polícia! Olha a polícia! Olha ele aqui! Olha ele aqui! Meu Deus do céu! Olha só o que faltava! Senhora, por favor, sai da frente dele! Mãe, não me abandona, pelo amor de Deus! Calma, ele! Tá falando de tudo, tá falando dele, pô! Tá, tá. E como do maior esquema de jogatina ilícita do país! Não! Vocês não podem fazer isso com ele, não! Eu sinto muito, mas é lei. Jogo de azar é crime! Exato! Nada de azar, porra nenhuma! Quem tá trazendo azar é você! É! Que o jogo tava trazendo sorte, porra! Perda! 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 Graça! Pelo menos você ficou com esse cheque, né? Graças a Deus! Foi o mesmo cheque, sabe? É! Não me levaram! Opa! Opa! Marquei boca, hein, canário! Sinceramente, hein? Meu Deus, me levaram com tudo agora, gente! Como é que agora eu vou? Meu carro importado! E agora como é que eu vou ver o tigre de olho azul do Beto Carreiro? Tô arraçada, sabe? Tô arraçada, sabe? Vem domingo, vai embora! Tô deixando a boca! A culpa do Moacir! Ah, tô chateada mesmo, sabe? Olha, eu vou falar! Que solavanco da vida, né? Olha, essas sacanagens, tô me sentindo acabada, sabe? Eu também, mãe! Tô acabada! Mas isso tu já é, né? Coisa da vida, né? Olha aqui, mãe! Dinheiro não traz felicidade, não, sabia? Mas também quando tira, leva tudo! Ah, pera aí também! Não é tão ruim ser pobre assim, né, Brânia? Ah, ser pobre é uma coisa! Ser pobre igual a gente é muito apalhaçada! É, mãe, vai ser azarada assim, hein? Parece até que a senhora passou na frente de um gato preto na porta da maternidade! Não, não! Mamãe é tão azarada que quando ela passa perto do gato preto, o gato preto é que sai chateado! Vem pra cá! Passa pra cá! Vai aqui, Roque Santeiro! Vai pra lá! Vai pra cá! Que roupas são essas, hein? Comprei, querida! Você tá roubando? Tudo de marca, querida! Duty, cabana, cutie, praga, tudo de marca! Praga é tu! Eu quero saber, tu tá roubando? Me fala! Claro que não, né? Mãe, tá maruco, adorme livre! Olha aqui, Bride, fala muito de novo! Eu não quero filha minha sendo creitomaníaca, tá? Pelo amor de Deus! Pará! Tá com carteira assinada? Ainda não, cara de que estou em período de experiência! Ô, Bride, como é que tu arrumou esse emprego aí, hein? Ai, arrumei como uma pessoa normal! Arruma! Só que normal tu não é, né? Palhaçada, velho! Tá me chamando de palhaça, querida? Palhaça! Eu escutei ele e tu tava falando que tá com problema no pneu careca? Tô com problema no pneu careca! É? Tá precisando de pneu novo? Tô precisando de pneu novo! Tô precisando de uma mulher nua, na realidade, mas eu tenho que pagar o pneu! Tô aqui, ó! Compre os pneus novos, tá precisando de pneu novo! Compre os pneus novos, tô precisando de pneu novo! Caraca, meu irmão! Isso aqui dá pra pneu novo! Dá pra botar uma mulher nua saindo do pneu novo e dá pra pagar o motel! É isso! Aproveita e abastece! Vou abastecer a martinária! Aqui, gente, tu coloca também nome próprio na tua chubaca? Eu coloco o nome de cantor MPB! É mesmo? É! Sabe o que eu gosto? Qual? Eu gosto de colocar o nome Prantas Brasileira na minha chubaca! Em uma ocasião eu usava muito Chorona, né? Aí depois eu comecei a usar Comigo Ninguém Pode! E hoje em dia eu atualizei, tô usando copo de leite! Ô, morreu! Policiesa que eu vou... Vou colocar a martinária pra cantar! Tá, vai lá! Vai lá! Agora eu fiquei interessado, tu tá rufarando desses negócios das plantas? Aham! Se eu fosse uma planta, qual planta tu acha que eu seria? Espada de São Jorge! Cardarança? O cadragão! Ai, boba! Oi, amor! Oi, amor! Oi, Papito! Oi! Que bom! Olha o milagre, Moá! Olha o milagre! Eu falo, gente, Deus é muito justo! Quando Deus tira da tua beleza, em algum momento Ele te compensa! Porque se no caminho da manjedoura não berrou o bisbode, então o bigode não tem bode! Mateus, versículo 7! Ai, meu Deus! Mas uma hora a gente sobe na vida, não é graça? É! No caso dos pobres é quando explode o bujô de gás! Ai, meu Deus! Olha só! Agora falando sério, tá? As coisas não vêm fácil pra mim, não! Vem sim, que é feiura, eu chego facinho! Olha aqui, minha filha! Olha, eu tinha certeza que você ia dar certo! Olha, eu ajudei a Brit a preparar o currículo dela e o despacho! Essa é uma cumba! Só um instante, um telefonema de negócio! Ok, fica à vontade! Alô? Brit, se eu estou a posto, pode mandar o Jarbas vir me buscar! Obrigada! Olha aqui, calma que não vai pagar nenhum, eu não acabei! Mas eu acabei, minha querida! Eu preciso trabalhar! Quer dinheirinho? Eu preciso trabalhar! Tá? Não sei se volto hoje! Oi, minha filha! Minha filha! Vai, vai, vai! Boa sorte pra você! Eu te amo! Eu também te amo! Brit, Brit! Olha, papai está precisando de um tênis novo pra se exercitar! Pra poder... Correr! Correr o quê? Dar casa pro bar pra beber cachaça? Que o único exercício que tu faz é levantar a porra do copo pra beber pra beber? Por favor, macia! Ah, mas que velho bom! Ah, vou correr! Ah, favor! Ah! Ô, Brit, qual é o rame que tu tá trabalhando? Derivere! Ô, Brit! Tô ouvindo tudo dali, hein? Deixa eu te falar uma parada, hein? Em terra de saci, quem usa muleta não dá mancada! Tá, saiu do banheiro pra fazer essa merda? Falta parada! Para, na moral! Tu não pode fazer isso comigo, não! Como é que tu faz isso? Me joga no lixo como se eu fosse biodegradável, irmão! Tá, e tu virou detergente agora? Aqui, ó! Manda quem pode, obedece quem tem substituto, tá? Tá, mas e aí? Quem você botou pra fazer o serviço no meu lugar aí? Ela tem o disfarce perfeito! Sacanagem também comigo, né, Pará? Podia ter me dado um aviso prévio, né? Sabe que nesse ramo aí a gente nem tem seguro do desemprego! Podia, mas não dei! Pablo, alelu! Tá na condicional de novo, né, querido? Tudo, 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 hum, tudo, tudo... Eu sei, irmão! Ah, verdade! Queridos, eu vou pedir pra vocês não brigarem aqui na frente do meu estabelecimento, tá bom? Porque afasta a minha freguesia! Primeiro lugar, o estabelecimento não é teu! Segundo lugar, cadê a freguesia que eu não tô vendo? Olha aqui, primeiro lugar, se eu paguei o aluguel, ele é meu, tá? Igual quando eu paguei meu peito, paguei, era meu! Ah! Essa cidade aí parece até comer a fruta do cônjuge, só caroço, brother! Porra, te assaltaram, filha? Não, fui parada numa blitz! Meu Deus do céu, e eu te redocumentava em dia, filha? É, eu mostrei meus documentos, né? Fiquei praticamente pelada, Laura! Ah, meu Deus do céu, te filmaram? Não! Meu Deus do céu, tu tava depilada? Não! Tem que cuidar, cuidar das tuas partes íntimas! As nossas partes pubianas é como se fosse um pudre, sem que parar! Deixa eu te contar, tem uma galera que gosta de in natura, tá ligado? É mesmo? É! Ah, eu conheci aí duas policiais que folga uma folga na terça e outra folga na quinta! É, o problema é que a sonora da mulher tá de frontão, né? Mas eu não te escutei! Então, essas policiais, elas queriam a única coisa minha que tava careca, bro! O quê? Meu pneu, bro! Marraia, a Brite não te deu dinheiro pra tu comprar pneu? Eu botei o dinheiro de mulher! Que absurdo os policiais mexer com quem trabalha! Porque tem um monte de bandido pra prender ele na frente! Como eu acho? Ai! Cansada! O que é isso aí, ô motoqueiro fantasma? O quê? Tem habilitação, brother? Ah, é pra que habilitação, minha querida? Se me pararem na Brite, eu falo que eu sou a Brite! E mole a mão do guarda, querida! É verdade! Mas é um perigo, hein, brother? É perigo mesmo! Porque a última vez a Brite causou um acidente no Brasil! Como é que é? Ela estava com vontade de urinar, ela saiu da moto e foi pro acostamento. Ela parou assim, eles pensaram que ela perdeu a calbina, pum, pum, pum! Gavetamento! Foi, foi! Agora tu fica me escuraxando e eu aqui, ó, só te trago mimos! Ah, valeu! Só mimos! Aqui, te trouxe esse mimos! Ai, eu não consigo abrir presente! Eu fui nervosa, mas cacete! Ai, eu fui nervosa! Rasquei! Ah, não! Acende a luz! O menino da Aranha e Barola errando! Ai, eu vou fazer várias selfies da Chewbacca iluminada! Ai! Ai, tá! Cuida da tua irmã, cuida da irmã, cuida dela, que eu vou lá fora falar com o Maicon! Ai, que negócio! Toda boba! Toda boba! Ai, boa! O que é? 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 Tudo bem? Alô? Alelu! Alelu! É igual o meu, mãe! Eles são siamese! Ai, que bacana, Maicon! Quem te deu? A Brite, né, mãe? Tá que nem político em campanha, cheio de presentinhos! Mãe, sério, vamos falar pessoalmente! Tá, oi, fala! A Brite tá tão... Acho que ela tá ganhando bom dinheiro com esse novo trabalho, né? Ela tá tão feliz! Ela tá até mais bonita, você não acha? Eu acho que ela tá feliz! É! E aí, dona Graça! Tudo nos conforme? Tá tudo ótimo! Estou te devendo alguma coisa? Não, não! A única coisa que eu vim cobrar aqui... Só amizade! Então eu vou continuar te devendo, que eu não tenho intimidade contigo. Tá bom? Não tenho intimidade. Eu não sei o que você está fazendo na minha área. Eu tava aqui procurando a Brite. Pra quê? Namorar. Namorar? Então é melhor quando for fazer as coisas manter a luz apagada. É, mas tem gente que nem no escuro dá jeito, né? Tu tá chamando minha filha de feia? Não. Não, porque ela é. Mas é gente exóticos, estão na moda! Sim! E tá rica também, meu amor! É, aliás, ela tá rica. Tu tá querendo o dinheiro dela? Não. Não, por quê? Porque só eu que tô fazendo ela ficar rica. Como assim? Não tô entendendo. Não tô entendendo. Não, para de falar. Só não faz teatro infantil que eu não tô entendendo, porra. O que que é isso? Não tá entendendo? Não, não tô entendendo. Se não é tu falar que tá entendendo. A tua filha tá trabalhando de avião pra mim. Meu Deus! Meu Deus! Calma, amor. Meu, como isso é possível? Como você usa? Eu tô muito nervosa. Calma, amor. A minha filha tá mexendo com tóxico. Não, não, não. Eu não mexo com droga. Mexe com o quê, gatinho? Ó, não te mete não, tá franguinho. Fala que tu não fala assim com meu filho não, hein? Tu não te mete não, franguinho. Tu mexe com o quê, gostoso? Ó, com as peças aí que estão em falta no mercado, mas é coisa pequena. Então tá trabalhando com aquele negócio da azulzinha que ajuda a crescer. Me dá um pouco pro Moacir. Uma caixa serve? Não, pra ele é carregamento todo mesmo. Olha, a Brit é uma mina de ouro. Ninguém para ela em lugar nenhum. Que louco, né? Como a feiura pôde ajudar nesse momento. Mas eu não concordo com isso, sabe? Ah, minha filha tá em risco. Não, não. Bota a minha mão no fogo por ela. Não, bota a tua mão no fogo. Isso não é certo. Isso não é certo. Ai... Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Eu tô nervosa, Moacir. Eu não sei, minha varícia tá salpicando, cara. Gracinha, você precisa descansar. Isso deve ser estresse. Que estresse? Estresse de pobre quando você tá com verme, descalçadista, não consegue coçar a toba. Pelo amor de Deus, Moacir. Essa gracinha, meu amor. Vamos aproveitar. A gente tem direito. Vambora, vamos. Pega a sua malinha. Não, para, para. Que eu não quero fazer amor contigo. Eu não vou. Pra fazer amor contigo, tem que estar sob efeito. Sobre o efeito do nosso amor. Não, de droga pesada. Cachaça que é coisa. Pelo amor de... A Brit ainda não voltou. Meu Deus do céu. Mostrei a Brit. Não voltou? Não. Eu tô preocupado. Eu tô com alguma semunição. Eu não sei o que que é. Entendeu? Eu tive um sonho ruim. Eu virei a noite toda. Eu sonhava que ela tava numa piscina. Ela tava se afogando. Ela engolia água. Tinha croro. Meu Deus do céu. Calma, Gracinha. A Britinha já é grande. Ela deve estar por aí até numa balada. Ela não pode ir pra balada. Não? Não. Eles proibiram por causa da aparência. Ai, meu Deus. Pra tu tá com uma ideia, a Brit não tá podendo fazer selfie que ativa o antivírus. Ai, meu Deus. Mas será que ela tá querendo uma outra profissão? Uma coisa assim? Será que... Meu Deus do céu. Você não sabe. Mas eu tenho que te falar a bomba. Ela tá trabalhando com avião. Ai, meu Deus. Você jura? Juro. A Brit virou aeromoça. Só se for da aerolínea parar, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A minha filhinha. Tão inocente. Tão pura coitadinha. Você deixou graça? A gente não faz. Os filhos crescem. Eles passam a perna na gente. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mãe, eu tenho uma notícia ruim pra te contar. Eu? Conta, conta, mãe. Tá, mãe. Eu vou ser direta. A Brit foi presa. É o que, Ibama? Não. A Brit cometeu um crime, bro. Crime? Ai, um crime. Eu vou te envaiar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, que bonitinho. Que desmai, mas viado. Aqui. O que tá acontecendo aqui? Pelo amor de Deus, Pabllo, tu sabe alguma coisa da tua irmã, pelo amor de Deus? A Brite? Não, o que que aconteceu? Caraca, a Brite, o cara foi presa. Meu Deus, mas é nó, a Brite é santa. Brite não bebe, não fuma, não usa drogas. Mas tá distribuindo. Meu Deus do céu, e agora? Ela tá trabalhando de avião, né? Assim que ela tá ganhando o dinheiro dela, Pabllo. Ah, então foi por isso que o Pará me dispensou. Agora fecha tudo. Agora tudo faz sentido. E o que que a gente vai fazer agora, mãe? Ah, tive uma ideia. Eu me ofereço pra ir nos dias de visita no presídio. Eu adoro quando me revistam. Cuidado com isso, pelo amor de Deus. Nem sempre é tranquilo. Não, mãe. Eu engravidei do Pabllo numa visita ao presídio. Como é que foi isso? Opa! Quando foi isso? É, faz muito tempo, mas tu já era velho. Olha aqui, é... Eu não sei, foi uma ocasião muito estranha. Na época eu estava presa. Tá. Era final de 1995 pra 1996. Eco. Aí eu tava dentro da prisão. Talavera Bruce. E eu cheguei. E tava tendo... Era uma coisa lá dentro. Era muito grave. Eles me pegaram. Ele me jogou contra a grade. Eu falei, para, para. E acabei gostando. Aí, faz. E talvez eu tenha engravidado. Neste momento. Que coisa linda. É uma história linda. Não tem como negar que... É a entidade. É a entidade da prostituta que eu... Qualquer coisa eu dou um jeito. Eu tenho muito contato da galera lá do presídio. Vai, Felipe. Eu tenho contato da carcereira. Eu tenho contato da faxineira. Eu tenho contato da prisioneira e etc. Quem é etc? É uma transinha que a gente pegava lá. Ela era faxineira. Pegaram ele, né? É isso mesmo. Meteram a porrada nele. Quem é que pegou o paráquio? Foi Marraia que fez isso comigo. É isso mesmo. Sapatão raiz. Eu ajudei, mãe. Ah, dona Graça. Se preocupa. A gente vai dar um jeito. Eu juro. Vamos. Tu não falou que ia botar a mão no fogo pela Brit? Eu falei que eu boto a mão no fogo pela Brit. E vai botar. Ou Marraia, leva pra dentro de casa. Que eu vou acender os quatro buques do fogão. E vai botar a porrada aqui. Eu vou queimar até os ovos. Segura aí. Segura aí que eu vou lá. Eu vou ligar. Quem quer que você leva? Devagar, mãe. Devagar, mãe. Devagar, mãe. Devagar, mãe. Devagar, mãe. Segura ele aí. Segura ele aí. Segura aí. Babaca. Segura aí, babaca. Ah, dona Graça. Se preocupa não. Que a gente vai tirar a Brit da prisão. Que eu já tenho um plano. E qual é que é o plano? A gente vai explodir a prisão pra libertar a Brit. Olha aqui, ó. Sai daí. Sai daí. Ai, ai. Ai, meu Deus. Vou desmaiar de novo. Calma, mãe. Ah, porra. O mocinho desmaiar em três tempos, né? Parece até quando ele tá ejaculando. Ah, ah. Me poupe, Bruno. Ai, me desmaiar, mãe. O que que aconteceu com o meu pai? Calma. Acorda ele, acorde ele. Tá ressonando. Pai, olha eu. Ai, meu Deus. Pabllo, o que que você fez, brother? Eu não fiz nada. Quando eu cheguei lá, já tá tudo resolvido. Rebelião. Olha, gente, foi horrível. Foi. Eu cheguei, foi o alvoroço, fizeram a rebelião. Para de rir, mãe, que é sério. Mas que é nervosa. Ó, mãe, é sério. Agora que eu tenho uma conversa sério contigo. Fala. Eu resolvi seguir minha vocação. Entendeu? Ser pedinte não combina comigo. Eu só faço isso porque tu quer. Ah, é? Ser pobre também não combina comigo. Eu só faço isso porque Deus quer. Ah, mãe, eu tô falando sério contigo. Vai ter um concurso aí? Tá. Eles estão procurando uma garota que seja da favela, bonita e talentosa, pra fazer a próxima novela. Aí eu vou me inscrever. O único requisito que tu presta é a menina da favela. Acorda. Ô, mãe, tu acha que eu não posso fazer nenhum papel? Pode, com essa cara pode ser papel higiênico. Mãezinha! 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 Vai mais rápido, Fábio. Vem, porra. Aralentado. Ai, que saudade, filho! Ai, que saudade, filho! Poxa, filho! Quando você tava na cadeia, tu respondia meu zap, né? Ô, mamãe, é que agora eu tô cheio de bico aí pra fazer um monte de coisa. Inclusive, eu tenho que entregar essa encomenda lá no pé do morro agora. Ai! Que coisa? Tiro! Que tiro? Isso daí é o seu Zé botando quadro na parede. De fuzil? Ele coloca com o que ele tem na mão. Gente, o que é isso? Ah, que gracinha o presentezinho, filho. Nossa, que encomenda que eu tenho que entregar é... É um livro do Padre Fábio de Melo. Vou lá entregar. Nossa, mas precisa enrorar tanto um livro. Precisa sim, que ele é minucioso. Ele faz as coisas com carinho. Ai, Mãe Arrivente, tu parece boba. Tu não tá achando muito estranho esse negócio do Padre de entrega, não? Por quê? Por quê, Cristiane? Ai, gente... Por quê que é estranho? Eu acho... Sinceramente? A entrega é tua? Não. A história é tua? Não. Então tá se metendo com o quê? Eu mereço, né, Brite? Merece. Merece sim, sabe? Porque a gente colhe o que a gente planta. Nossa, então eu devo enfrentar aí o quê? Boleto, piranha, porque sorvete não é minha frente. Olha só, querida, eu só quero saber uma coisa. O Maico já chegou de viagem? Que não é, sério? É eu, hein? A única viagem do Maico é achar que é uma menininha rica. É. Caralho, eu não tô acreditando que essa bicha salafrária mentiu pra mim. Mentiu? Meu Deus do céu, ela precisa me pagar. Sabe o que tá faltando na cabeça dela? Oxigenado aqui não é nem na tua, né? Não, querida, a falta é juízo. Entendeu? Aham. Uma coisa que eu não entendo, por que que essa bicha vive me pedindo desconto se ele nunca me paga? Eu te explico. Pra tu não tomar um prejuízo muito grande. Ah, você... Tá de bobeira. É, você... Você firma essa inteligente? É, é. Agora tem uma coisa. Ah? Você vai ter que dar um jeito nisso. Se for da gente, for pra pagar, não me venha com churumelas. Poxa, Brite. Tinha que deixar essa bachela aqui no meio do caminho, Brite. Caralho, tem que ter que bachela? Ai, eu sabia que ela ia aparecer, sua bicha ordinária. Ai, credo, credo. Ai, exagerada. Maltrata, maltrata, enquanto eu sou uma anônima. Porque quando eu ficar famosa, meu amor... Vai ter que esperar o próximo enchente, que pobre só fica famoso o enchente. Mãe, eu já falei pra ela que eu vou pagar tudo que eu devo. Eu só tô esperando o canal que eu abri fazer sucesso. Mas tu vive abrindo esse canal e nunca que faz sucesso, né? Tá pro fora, hein, Coroa? Tá, tá bem. Mãe, eu abri um canal pra ajudar as pessoas. Na minha época era Telecurso 2000. Na tua época, porque na minha... É assim, é um tutorial de maquiagem, tá? Que, assim, é apresentado por mim. Um rapaz bonitinho, discreto, semi-afeminado. Chegou a me dar coceira no mamilo. As palhaças rindo desse jeito até parece que eu dou pinto. Você sabe aquele desenho de criança de 3 anos? É você, um borrão. Agora, vambora. Vambora pra casa que agora eu quero ir lá no Puxadinho, porque a Sonara e Marraia viajaram. Eu vou aproveitar pra pegar um brinquedinho dela pra me dar prazer. Vambora. Vambora daqui. Vem cá. Aê, pode me dar esse dinheiro! Me dar esse dinheiro! Pará! Pará! Vai arrancar o braço dela? Quer fazer ela uma bicha cotó? Vambora. Vambora. Eu sou muito humilhada. Gente, o Maristelo! Esqueci ele no close-up. O que o Maristelo tá fazendo aqui? Tudo bom, Maristelo? Tudo bom? Fala com a família, tá? Tu não me olha de cima e embaixo, não, hein, garoto? Mãe! Vai falar alto com o menino? Fala que eu não conheço ele como porra nenhuma. Pode pra fora da minha casa. Dá oi pra minha mãe. Credo! Eu tô mais resta, garoto. Desculpa, meu querido. Não liga minha mãe assim. É! Vai querer cantar de gala aqui dentro. Depois eu te procuro. Razão da minha libido! O que que é isso? O que que foi? O que que é isso? Baixou a entidade? Nossa, que ignorância, mamã. Isso aqui é um exercício oral. Não fala nada, porque aqui de exercício oral ela entende. Sara, ainda bem que você tá aqui. Eu precisava de... Eu preciso de você. Amor, desculpa, mas eu não vou poder perder meu tempo com você. Ih, falou! Querida, eu tenho a honra de lhe dar a oportunidade de trabalhar no meu canal. Querida, eu tenho a honra de não querer essa oportunidade, porque a partir de agora eu vou ser uma atriz muito famosa. A atriz é famosa? Tem maior fama aí de virar uma... Mãe! Ai! Eu falei em forma de princesa. Tá, sem bem. A princesa eu sou a mesma. Ô, Sara, o que que é? Resolvou investir agora no negócio de YouTube? Ah, é. Não, ela já investe há muito tempo, ó, de Utoba. Nossa, tá engraçadinha, né, Dona Graça? É isso aí. Quando eu virar uma atriz conhecida de novela, aí eu quero ver. Acorda, Sara Jane. Será que eu tô uma atriz conhecida de novela? Eu e menina favelada vai fazer novela? Acorda! Não acontece. Gente, tô ouvindo como é que é? Eu achei que a senhora botasse a mão no fogo por mim. Ah, palhaçada. Acorda pra vida, tá? É? É, é. Agora fiquem sabendo que eu vou fazer um teste hoje pra uma novela que não é das sete e nem é das seis. Nossa, então é uma olhação, né, que é isso que você faz com os homens? Novela das nove. Novela das nove? Ô, mãe, tu abre o olho e essa garota pode estar fazendo o teste do sofá. Ai, gente, tudo que eu queria era fazer um teste do sofá. Sabais saber se o sofá vai te aguentar, né? É que eu mandei uma foto, mandei uma foto do meu corpo, né, pro diretor. E aí ele adorou meu perfil. Qual roupa eu tava usando? O que eu tava pensando aqui, Sara? Tu podia me emprestar essa roupa que eu fazia a mesma pose? Vai que eu consigo o personagem. Vai conseguir o personagem? A Ana do véu. Ai, bicho, eu acho que não vai dar. Sabe por quê? Porque eu mandei uma foto nua. Não tá me botando inveja, não. Eu já mandei foto nua pra diretor de novela. Mentira. Por Deus do céu. Conta pra gente. Peraí, conta. Nossa. Senta aí, vaca. Foi o seguinte, né? Era verão de 88, né? Extinta manchete. Eu fui fazer teste pra fazer a Juma de Marroa. Olha, jura? Aí o diretor foi e falei, me despiu. E aí eu tirei a roupa. Tu joga essa cara pra ele? Porque eu tava de coxa, né? Eu tava de um sobretudo. Eu tirei. Quando eu tirei, eu fiz... Jaca. Aí ele falou, Nossa, aprovaram Vitor Pantanal. Aí você fez a novela? Ai, eu depois dessa, gente, eu vou embora. Vai com Deus. Você quer ouvir o final, Sueli? Ouvir o final, Sueli? A história nem acabou. Ouvir o final. Eu quero ouvir. Não, mãe, eu perdi o personagem da Cristiana Oliveira. Mentira. Que injustiça. Você ia fazer bem melhor. Eu também concordo. Eu nem gostei. Mas foi isso, agora pode ir embora. Era só isso. Era só isso, tá? Tchau. Pior que a Geralda, Sueli. Que apelativa, né, Sarah Jane? Que apelativa. Que... Dá licença, meu anjo. Tá. Sabe a minha opinião? É que você precisa comer muito arroz com feijão pra ficar famosa. Nossa, comer arroz com feijão pra ficar famosa, então a Brit era você, Anitta. É! É, né, sua bicha feiticeira. Acontece que você é aquela atriz lá do Vidigal. Como é que é o nome dela, Roberta Rodrigues? É isso? Morro de medo. Gente, você é pela garota. Conseguiu? Eu também posso conseguir. Põe licença que eu vou decorar meu texto. Vai decorar. Gá, 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 gá. Vai decorar. Não, não, não. Que graça. Isso não vai ficar assim, não? Eu vou ligar agora pro meu pai. Tá barulho, viado? Ninguém sabe o paradeiro do teu pai? Meu pai de santo. Ah! Porque nem que eu tenha que fazer de espaço. Mas a Sarah Jane não vai fazer sucesso antes de mim. Você tá demais. Olha aqui. Que foda. Sai daqui, sai porra. Nossa, ele fala de pai de santo, já encosta o negócio. Olha aqui, ó. Pelo amor de Deus. O pai do Maicon é o pai de santo. Meu Deus. Maicon é filho de Oxóssi. Mãezinha. Oi, filho. Olha o que eu trouxe pra senhorinha. Ah, não. Aí, ó. Meu Deus do céu, meu padre. Nome da casa, nome da casa. Gente, Guaraná, sacote. Caramba. Gente, condensado. Chão de dentro. Gente, há quanto tempo que eu não vejo isso aqui em casa. É, pois é. Eu quero todo mundo de barriga cheia. Ah, bom, meu K-pop só tem barriga cheia. Ou é verme ou gravidez, né? Olha aqui. Aliás, eu queria pedir... Você não tem uma condição de um dinheiro? Bah, que eu queria comprar um... Um liquidificador novo. Porque o meu quebrou o copo. Mamãe, o que que eu não faço pela senhora? Me diz. O que que eu não faço? Aqui, ó. Toma aqui pra senhora comprar o copo do liquidificador. E isso aqui pra senhora comprar o ferro de passar roupa, que eu sei que a senhora tá precisando. Ô, Glória. Isso é uma benção, né, filho? Não, por Deus do céu, benção. Benção na terra. Olha aqui. É bom porque eu não gostava de passar roupa com panela quente. Tava dando tendinite. É, imagino, imagino. Eu já não conseguia me masturbar. Olha aqui, tá menino muito trabalhador. Trabalhador? Eu não sei o que fez a senhora ficar cega desse jeito. O dinheiro. Eu vou descobrir o que que o Pablo anda se meter. Ô, bicha invejosa. É? Cara feia pra mim é fome. Come aqui, filha, pra ver se resolve. É, não resolveu. Vai lavar a louça. Olha aqui, sabe o que mais me chateia? É que eu me desgasto por vocês. Eu pego pesado, mais pesado que o sutiã da Brit. Eu coloquei o nome de vocês de artista. E o único filho que me dá o orgulho, que me tira do desassossego, é o Pablo, meu filho melhor. Era o Pablo. Porque eu, ó... Passei no teste da novela. Eu passei! Eita! 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 Ai! Meu Deus! Michael! Michael! O que foi? Para! Tá. Olha eu! Ai, gente, meus pais não tão bombeando. Tá escurecendo tudo. O que foi? Sério, gente. Eu não tô passando bem, sério. Ele tá muito feliz. Ai, meu Deus do céu. O que você tá sentindo? Invergente. Nossa! Ai, aplaudo pra você. Essa bicha é maravilhosa. Paravilhoso. Levanta. Tadinha, não faz isso com ela. Essa é uma bicha feiticeira. Mãe, me dá parabéns. Parabéns. Eu sou sua meninota. Parabéns, minha meninota. Sempre trabalhando com a torrinha, mãe. Ai, eu queria o tanto ser famosa aparecer na televisão que nem a Sara. Tá aqui, ó. Pra televisão sair do ar? Ô, Sara! Sarinha! Tira uma foto com o irmão aqui pra postar no Insta. Não posso, não. Eu não posso ligar a minha imagem à sua imagem. Caraca! E depois que virou artista, tá toda metida. Tá vendo, mãe? Ah, e esses corretores você já era toda metida. Toda metida. O Pablo tá certa, tá, Sara? Cada que é desde o dia que tu foi fazer esse teste pra Nova Era que tu tá estranha e tu tá estranha até hoje. Ah, é? E desde o dia que você nasceu você tá estranha e tu tá estranha até hoje? O que que é esse argumento? Agora a faroça. Deu? Primeiro o Pablo, depois a Sara Jane. Eu só queria que a senhora sentisse um pouquinho de orgulho de mim. Eu também. Mas como é que é? Qual a alma que... Um homem com cara de mulher? Uma mulher com cara de cão? Olá! Olha aqui, eu vou ter que ir agora porque eu tenho que decorar umas falas. Ai, mãezinha, me ajuda. Tá, eu te ajudo. Filho, você já tá falando com os artistas? Sim, alguns. Você encontrou o Luciano? Encontrei. O do nariz, o Hulk. Fala com ele, eu queria fazer que ele fizesse um lado oscilar aqui pra gente. Tá, ele tava até olhando pra mim. Mentira. E a Angélica? Coloca, mentira. Priti, vem comigo. Esse meu canal agora tem que dar certo. Custe o que custar. All the single ladies. 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 Bri, isso aqui é tendência das blogueirinhas, tá? Porque ele funciona assim, como rímel, delineador, sombra, coqueluche, coisa toda, sabe? Batom. Ai, Maiko, batom aqui no vermelho, que é a cor da mulher fatal. Amor, olhar pra sua cara já é bem fatal. Tá? Acabou, Maiko? Pronto. Tá. Tá bonita? Tire suas conclusões. Maiko, tu arrasou, viado! Maiko, com essa maquiagem eu posso fazer qualquer campanha. Que campanha, Briti? Com essa cara a única campanha que você pode fazer é aquela de fundo de cigarro. Tu já postou o vídeo? Tá louca? Imagina, se eu postar esse vídeo eles vão me denunciar por mau uso. Maiko, olha só, eu acho que você tá se estressando demais com esse negócio de inveja de Pablo e de Sara, tá? Isso ainda vai acabar contigo. Você tá me tomando com... Isso vai acabar comigo, mas antes eu vou acabar com certas pessoas, Briti. Calma aí. Maiko, o Pablo tá fazendo coisa errada. E agora? Amor, eu vou fazer o que meu coração manda. Alelu! É da polícia? Maiko Mahoney Jackson. Se eu queria fazer uma denúncia anônima... Não, Maiko. Sim, eu sou anônima, querida. O que que é? Lembra do Pablo Escobar? Pablo... Tá dando voltinha aqui na comunidade de novo. Aham, aham. Tá bom. Lida com isso. Beijo, tchau. Pronto, falei tudo. Maiko, eu não acredito que tu denunciou o Pablo. Ele não vivia me denunciando quando eu fazia Carla Pérez aqui na comunidade? Claro, tu tinha três anos. Isso não veio ao caso. Agora eles vão ver quem é a queridinha da mamãe. Que bicha ordinária.